Eu sou Daniel Rezende do Sesc Rio Grande do Norte da Equipe de Cultura e com o maior prazer quero passar algumas dicas para todos. A primeira dica é parceiros virtuais nos nossos museus online, muitos estão disponíveis na internet. Na área de literatura já é fato que diversas plataformas estão distribuindo de forma online gratuitamente os downloads, enfim acessos a diversas plataformas e até mesmo a diversos e-books ou até mesmo livros no formato digital. Comece a procurar o que que seus artistas locais estão ofertando de forma gratuita e online. Podem tranquilamente procurar diversas plataformas que estão oferecendo gratuitamente, visionamentos, shows ao vivo. Fica aqui a grande dica, acessem nossas redes sociais Sesc e acompanhe nesse período tudo que estamos produzindo, tudo que estamos com carinho, coladinhos com vocês, mesmo que estejamos todos em casa. A arte existe para que essa verdade que nos ronda, nos circula agora, não nos distorça. Friedrich Nietzsche